Música 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 Como vocês estão? Bem vindos a mais um vídeo aqui de Grand Chase Classic E finalmente a tão querida Tier List Muita gente tava pedindo isso aqui né, muita gente queria saber a minha Tier List e tal Então eu tava meio que esperando pegar todo mundo no 85 Vocês podem ver aí no canal né, eu fiz um up de todos os personagens pro 85 Pelo menos até o momento atual desse vídeo Que é até o lançamento da Mari Então os 10 primeiros personagens aqui do Grand Chase Classic relançados Então eu vou tá fazendo uma Tier List baseada neles Então quem quiser dar uma olhada, eu fiz os vídeos upando pro 85 todos os personagens E também fiz um vídeo mostrando a minha conta full 85 SS Eu esperei esse momento porque eu acho que é o momento ideal né, pra fazer uma Tier List Porque afinal eu upei todos os personagens Então eu tive conhecimento de todos os personagens Pude testar todos Então acho que é o melhor momento pra gente tá fazendo uma Tier List Pra quem não sabe o que é uma Tier List A gente vai tá rankeando os personagens do GC Então aqui a gente tá num Tier Maker né E a gente vai fazer aquele rankingzinho da hora pra quem já viu alguns Tier List aí na vida O mesmo esquema tá Então a gente tem aqui o Rank S Que vai ser os top personagens ali né O versátil que faz tudo O Rank A que é um personagem bom né O Rank B é um personagem já mais mediano E o Rank C que é o personagem que já tá ruinzinho A gente vai tá levando aqui como critério pra rankear os personagens Mais o End Game do jogo né A quantidade de conteúdos que você consegue fazer com facilidade A utilidade do personagem né O quão versátil ele é Então por exemplo Se um personagem ele consegue fazer Harkion Consegue fazer Berkas No geral os desafios épicos né Com facilidade Se ele é útil nesses desafios épicos né Torre das Ilusões Enfim E todo outro tipo de conteúdo End Game do jogo Então basicamente esse vai ser o nosso critério né O quão útil ele é E também o quão forte ele está né Porque a gente sabe que tem alguns personagens que Acabam realmente tendo déficit ali no dano E alguns se destacam, tem mais dano E matam muito mais né Então também vai ser um critério que a gente vai tá utilizando Então vai ser um negócio bem geral Um negócio bem amplo E legal pra vocês aqui Terem uma noção de como tá os personagens no Grand Chase Classic Quais são os melhores Quais são os piores até agora Basicamente isso daí Beleza? Lembrando que é a minha opinião né Baseada em toda a minha experiência que eu tive até agora E lembrando que você pode preferir um personagem Você ter uma preferência por um personagem Já é um critério muito bom pra você mesmo Pra ter ele no topo Então se você prefere um personagem Jogue com ele né Eu não tô cagando regra aqui Tá bom? Beleza? Mas vamos começar então Eu vou fazer por ordem de personagens né Da Elézis até a Mari E a gente vai tá comentando E justificando a posição de qualquer um Demorou? Então vamos começar aqui pela Elézis A Elézis Acho que muita gente já sabe Mas eu vou tá colocando ela aqui no Rank C Tá bom? Porque qual que é o esquema? A Elézis ela tá bem fraca no Classic né Ela não tem muita utilidade Por quê? Porque ela é um personagem melee Por ser um personagem melee Ela acaba não tendo nenhuma vantagem Em cima dos outros personagens Por exemplo uma Lairi Tipo bate mais E além de bater mais Tem a vantagem de distância A mesma coisa a Arme Além de ser um personagem Que também não tem muita mecânica né É um dos primeiros personagens Do Grand Chase Não teve nenhuma reformulação Muito grande nela Então é realmente um personagem Que ele fica limitado Então pra fazer conteúdo Endgame Só se você for realmente Muito forte O único conteúdo que ela tá realmente boa pra fazer É o Berkas Berkas ela consegue fazer tá Então eu quase subiria ela de Rank pro B tá Ela tá com o pezinho no B Por conta disso A segunda classe dela Ela consegue fazer o Berkas muito bem Ela dá bastante dano lá Então é um negócio bem interessante também Mas no mais ela não tem tanta utilidade assim no Classic Por isso ela vai ficar aqui no Rank C O último Rankzinho A Lyri Bom a Lyri galera A gente vai tá colocando no Rank A Beleza? Muita gente pode achar ela Rank S também E ela é um ótimo personagem Realmente É um personagem que você consegue fazer Todo o conteúdo endgame Sem problemas Sem muita dificuldade É um personagem muito bom sim Tá com um dano legal no Classic Porém eu acho que ela não é tão versátil Quanto os personagens que eu vou Rank A como S né Que eu já tenho aqui imaginando quais eu vou ter ali no S né Então eu acho que ela tá na beiradinha ali Ela tá quase S Quase S Por um pouquinho eu não coloco a Lyri no S Então eu vou deixar ela no A É um personagem que tá realmente muito bom Você faz Berkas Faz Harkion Faz todo tipo de desafio épico Com tranquilidade É um personagem que vale a pena investir se você gosta Agora passando pra Armin A Armin Cara Essa aqui Essa aqui é pegado Essa aqui tá com certeza No Rank S Beleza galera Com certeza no Rank S Porque ela é um personagem Que faz todo o conteúdo do jogo Ela é muito versátil Ela serve pra ataque Serve pra suporte Ela tem curas Em diferentes classes Ela tem cura na real Muito dano em área Muito dano de foco também Que você vai causar Tem uma recuperação de MP muito boa E escala bem com o Recuperar MP Que é uma das propriedades Que mais dá status hoje em dia No Classic Então realmente Com certeza Não tem como Colocar ela em outro lugar Que não seja O Rank S Na real Ela tá ali Quase pegando o título De melhor personagem Aqui no Classic De verdade mesmo É um personagem Muito bom Muito útil No Berkas É um dos personagens Que vai mais dar dano Com Meteoro Com a Arquimaga também Com a 4ª Skill dela Ela tem 4ª Skills Muito úteis 4ª Skill da 3ª Classe É muito boa A da Arquimaga É muito boa Praticamente Todas são muito boas Então É realmente Um personagem Que tá excelente Aqui no Classic Less Então vamos lá O nosso Nosso ninjinha né Vamos Colocar o Less No Qual? Qual? No Rank A galera O Less Pra mim É Rank A Ele também É quase Rank S Mas ele ainda Deixa a desejar Em alguns quesitos Por exemplo No Berkas Ele não é um personagem Que causa tanto dano Quanto a Armin E a mesma questão Da Lyri Também não é um personagem Tão versátil Não tem cura Não tem buffs Assim como a Armin Por exemplo Então Ele acaba deixando a desejar Nessa questão Mas o dano dele É muito alto Ele tem muito dano Aquele corte venenoso Como todo mundo Já sabe Tá muito forte Ele tem a quarta skill Do Retalhador Que também é muito forte Então ele é um personagem Muito bom Pra você fazer Eclipse Pra você fazer Torre das Ilusões Realmente vale a pena Investir nele Porém Ele ainda deixa Um pouco a desejar Ali no Berkas Na questão da versatilidade Em si Não tem buffs Não ajuda O resto do time Então por isso A gente tá colocando O Less Como Rank A Mas também É um ótimo personagem Aqui do Classic Vale a pena Tá investindo nele Também Ryan Ryan Nosso querido Druid aqui Vamos colocar O Ryan Também no Rank A Galera O Ryan também Vai no Rank A Porque a mesma questão Do Less Ele é um personagem Bem forte Porém Não muito versátil E principalmente Porque o dano dele A maior parte Do dano dele Principalmente Tá baseada ali No Neferim E quando você Se transforma No Neferim Você perde Algumas possibilidades Porque você vai Dar dano No hit dele No hit básico Nos combos De ZZZ Enfim Você não vai Tá soltando skill E nisso você Acaba perdendo Um pouco Para os outros personagens Porque você soltar skill Por exemplo No Eclipse da vida É muito bom Pra você tá desviando De outros ataques E pra você tá Por exemplo Quebrando As bolinhas do Periet Quando você tá Em Neferim Você não quebra As bolinhas do Periet Então é um andar Que você fica travado No Eclipse Então por conta disso Ele acaba deixando A desejar né Porém ele ainda assim Tem muito dano E mesmo sem o Neferim Ele tá muito bom A terceira classe O Xamã Ele é muito útil Muito gostosinho De jogar E fácil Então você consegue Limpar bastante Mapa com ele A terceira skill Dele tá muito boa Do Xamã né Da terceira classe Tá excelente também Tá excelente no Berkas É um personagem Que também faz Berkas Muito bem Com essa quarta skill Da terceira classe E ele é excelente Por conta Desses fatores Mas deixa um pouco A desejar Ali na versatilidade Então a gente deixa ele aqui No rank A mesmo Ronan Ronan O meu personagem Mais forte atualmente né Personagem muito bom Vamos colocá-lo aqui No Não brincando No rank S O Ronan Vai pro rank S Galera O Ronan É outro personagem Excelente Ele serve Como muito dano Serve como suporte Ele tem Muita utilidade Tá Ele tem Ache Quase mais utilidade Do que a army Ele só Na real Ele faz praticamente Tudo que a army faz né Ele só não tem Aquele dano a distância Aquele dano em área Todo que a army tem Mas de resto Ele faz Exatamente tudo Ele é um personagem Que ele cura né Ele cura com o Erodon Do defensor Ele deixa imortal Com o defensor né Quarta skill do defensor Além de dar muito dano Nessa quarta skill Ele tem a quarta classe dele Que é excelente Pra dar dano Dá muito dano Junta bicho É muito bom Pra torre das ilusões Por exemplo O Erodon Além de curar né Ele cura também O MP Ele recupera MP O que também É muito bom pra escalar Com a recuperação de MP É um status ótimo E ele te deixa invulnerável Pra aquele período de tempo E além de tudo Ele tem a bênção divina A bênção divina Que é muito roubada A bênção divina Ela vai ser útil Em todo o conteúdo do jogo Em todo o conteúdo Se você tiver um Ronan Dando bênção divina Você vai fazer Muito mais rápido Tipo Muito mais rápido mesmo É muito bom O Ronan Com bênção divina É bom pro Berkas É tipo Sempre você vai querer Ter um Ronan Ali no Berkas Porque vai fazer Muito mais rápido Aquele desafio Além disso A bênção divina Deixa um tempo Você invulnerável Dá um escudinho Por um tempo Além de todo o dano Que o Ronan tem também Ele também é muito bom Pra upar O Draconiano É excelente Pra tá upando Dá muito dano em área Então o Ronan Com certeza Não tem também Como não colocar ele Aqui no S É um dos melhores Personagens Aqui do Classic Excelente o Ronan Vale a pena Você investir nele M Bom A M Acho que muita gente Já tá ligado Que ela é rank Tô brincando Não é rank S não A M Infelizmente Pra quem gosta dela Tá no rank C Tá A M é um personagem Cara muito fraco Tá Eu arrisco dizer Que ela é mais fraca Do que a Elezes Eu pelo menos Pô Preferi demais Tá jogando de Elezes Do que de M É um personagem Que eu acabei upando Duas vezes aí Porque eu tive um probleminha Com a minha primeira conta Então eu vi O quão fraco Tá esse personagem Tá Ele tem muito pouco Dano base Dano nas skills Ele não tá bom É Não tem nenhuma skill Muito útil Seria um personagem De suporte Era pra ser um personagem De suporte Mas a Army Faz todo o suporte Que ela faz E muito melhor Tá Tem cura Tem regeneração de MP Tudo que a M faz A Army faz melhor Acho que no máximo Que a M tem de legal ali É a recuperação de MP Da segunda classe Que ela dá Pro resto do time Então pode ser Um ponto positivo Então a M é um personagem Que na real Tá servindo mais Pra PVP mesmo No PVE Ela é muito ruim Tem um ponto bom nela Um ponto bom nela Igual tem um ponto bom Na Elezes Também tem um ponto bom Nela aqui Que é O Prisma Prisma alguma coisa Não sei Acho que é só Prisma Sei lá Que é a 4ª skill Da 4ª classe dela É um debuff Muito insano Você debuffa Nem sei se essa palavra Existe Debuffa Mas enfim É um debuff bem insano Que você dá nos inimigos Então pode ser útil Pra ajudar o seu time Mas só isso Então por ser só isso É um personagem Que tá muito fraco mesmo Então eu deixo ele Aqui no Rank C No último Rank Dos Piorzinhos Beleza Jin Vamos lá Jin o Leão Vermelho Famoso né Jin o Leão Vermelho A gente vai colocar o Jin Finalmente aqui preencher O Rank B Tá O Jin tá no Rank B O Jin Ele é um personagem Muito bom Pra você upar É um personagem muito bom Pra você fazer Torre das Ilusões E ele também tem Bastante dano Porém ele tem Alguns problemas Ele não é tão versátil O mesmo problema Que tem o Nefirin Por exemplo Se você quer ter um Jin Que fica imortal Ali no modo In Ou é o modo Yang Não me lembro agora Mas você vai ter O personagem imortal Porém ele não vai soltar skill Então Tem um porém aí Não vai soltar skill Você vai ficar dando Garça ascendente Então esse é o ponto positivo Ele vai ficar dando Garça ascendente É um ataque muito forte Que tá muito forte Hoje em dia né Do Iluminado Então se você tiver Troca de armas Você consegue fazer Muita coisa com o Jin E ele consegue fazer Todo tipo de conteúdo também Porém ele não é bom Pro Berkas Por exemplo Não é um personagem Que é legal pro Berkas Não é um personagem Que faz tão rápido Todos os conteúdos Do jogo Quanto os outros personagens Tem essa questão De não tá soltando skill Toda hora né Você vai ficar ali Mais na garça ascendente Mais no ataque básico Então apesar de muito forte Ele também tá Com o pezinho no ar Não fiquem bravos comigo Vocês que gostam Bastante dele Tá com o pezinho no ar Ele é quase ar Mas eu ainda acho Que ele deixa a desejar Também tem um ponto Que eu posso falar dele né Que é a 4th skill do Iluminado Muito boa Pra fazer Torre das Ilusões Por exemplo É um personagem excelente Você vai conseguir solar Torre das Ilusões Todos os andares Por essa questão De ele conseguir ficar imortal Mas ainda assim Não é um personagem Muito versátil É um personagem Billy né Precisa tá ali pertinho Você passa um pouquinho De sufoco Em alguns outros conteúdos Ali do Endgame Então por isso Que eu deixo ele ali Como um char mediano E quase bom Quase bom Tá Falta bem pouco ali Pra chegar no bom Beleza Sigh Heart Tá Um dos meus preferidos Um dos meus main personagens Aqui Eu vou colocar ele Também Junto com o Jin Aqui no Rank B Beleza A mesma questão do Jin Ele é um personagem bom Tá Se você sabe usar o JF Você sabe Aproveitar do personagem Ele consegue ser muito útil Você consegue fazer Vários tipos de conteúdo No jogo Você também consegue Fazer bercas né Diferente do Jin Você consegue fazer bercas Com ele Com a segunda classe Dá bastante dano Lá no bercas Mas ele também Deixa a desejar Na questão da versatilidade É um personagem Que também apanha bastante Ele não tem tanto dano Sabe Não tem tanto dano Igual vai ter um Rona Igual vai ter uma Arme Ele deixa um pouco A desejar Na questão do dano E o Sigh Realmente nunca foi Um personagem muito PVE da vida Era um personagem Mais PVP né E tudo mais Porém é um personagem Que tá legal no Classic Sim tá Tá bem jogável Se você gosta dele Vale a pena investir Eu investi um pouco no meu Mas não é Dos melhores personagens Pro PVE aqui no Classic Mari Vamos lá A Marizinha A nossa última Finalmente aqui Agora pra encerrar A nossa cheer list né A Mari foi a última personagem Que lançou aí Então Completando os 10 personagens Que nós temos agora Vamos Rankear a Mari No B Vou deixar ela no B Também aqui Pra encerrar esse vídeo Junto com o Sigh E com o Jin Porque a Mari A Mari é um personagem Bom pra upar né Você consegue upar Facilmente com ela Tem bastante utilidade Até Porém ela não tem Muito dano É um personagem Que foi bem nerfado A Laguias Que era um Exemplo de dano Da Mari né Pelo zero absoluto Pela quarta skill Dela São skills Que foram muito Nerfadas Aqui no Classic Então Você deixa A desejar No dano Apesar de ser Um personagem Bem útil Você consegue fazer Bastante conteúdo Com Berkas Você ainda consegue Dar bastante dano Com zero absoluto Por ser um Um dano em área Muito alto né Muito grande Então você consegue Pegar boa parte do Berkas Então você consegue Fazer muito bem O Berkas com ela Porém ela ainda Deixa a desejar Em outros conteúdos Fazer um Eclipse Por exemplo Não é um personagem Muito fácil de fazer Eclipse Não é um personagem Muito fácil de estar Fazendo Torre Então por isso Eu estou deixando Ela aqui Mas também é um personagem Que se você gosta É legal estar investindo Mas ela não é muito boa Não viu galera Ela é melhor No early game O end game dela Deixa um pouco A desejar Então basicamente É isso Já ficou enorme Esse vídeo aqui Falei bastante Palestrinha Pra caralho né Mas é isso Eu queria deixar Bem claro né Queria justificar Tudo Não só simplesmente Jogar aqui E falar É isso Pronto Queria justificar A posição de cada personagem Aqui Apontar os prós E contras De cada um né Então eu acho Que eu fiz isso Muito bem Deu bastante certo Fazendo sem roteiro Um vídeo que eu estou fazendo Sem roteiro Aqui ao vivo Aqui pra vocês E é basicamente isso Vamos dar aquela revisada Aqui no Rank S Como melhores personagens Do Classic atualmente Eu considero A Armie E o Rona Como bons personagens Ótimos personagens Eu considero A Lairie O Les E o Ryan Como personagens Mediano Quase bons A gente tem o Jim O Sigh Hart E a Mari E como personagens Ruizinhos A gente tem A Elases E a Amy Essa aqui é a nossa Cheerlist Até agora Com o lançamento Dos próximos personagens A gente vai estar Dando aquela atualizada Vai rolar o rebalance Agora né Vai ter um ajuste No balanceamento Com a chegada do Dio Então pode ser Que algumas coisas Aqui mudem Então Com o lançamento Dos APs A gente vai fazendo Outra Cheerlist Beleza? Então acompanha o canal Que tá pra vir Bastante conteúdo Em relação a isso E em relação Ao Grand Chaser No geral Demorou? Espero que vocês tenham gostado Eu pretendo fazer Uma Cheerlist Pra PVP também Então quem quiser Uma Cheerlist De PVP Comenta aí Que a gente veja Que tá fazendo isso aí Então é isso Por hoje É só Chega Acabou Chega de Grand Chaser Por hoje Valeu galera Um forte abraço Pra vocês Tamo junto E falou Tchau Tchau